Essa é uma pergunta que não é tão simples assim de responder, mas ela tem uma importância muito grande para a gente ter uma fermentação saudável. O que a gente mais ouve quando está começando ou quando a gente compra uma receita pronta em brew shop é aquela coisinha assim, ah não, um pacotinho de fermento dá para fermentar de 20, 30 litros, pode fazer tranquilo. Mas será que esse cálculo está certo? A gente tem várias literaturas que falam que a gente tem uma quantidade específica de células por ml por densidade para ter uma fermentação saudável. Nos casos da ale, cervejas com levedura ale, a gente tem ali uma quantidade de 0,75 milhões de células por ml de mosto por grau plato, que seria a densidade da cerveja. Então, e para lagers é sempre o dobro. A gente, não quero fazer muita conta aqui, mas só para ilustrar para vocês o quanto que a gente, falando assim, simplesmente de usar um pacotinho para 20 litros, o quanto a gente está abaixo do desejável. Então, um pacote de o S05 ou S04, por exemplo, tem 66 bilhões de células. Isso informado pelo fabricante. São 6 bilhões de células por grama. A gente tem um pacote com 11 gramas, então são 66 bilhões de células. Fazendo aquele cálculo das literaturas, que de 0,75 milhões por ml por grau plato, para 20 litros de cerveja, numa densidade de 1.050, que é uma densidade de uma cerveja normal, uma American Blonde, uma Cream Ale, alguma coisa nesse sentido, a gente precisaria de 186 bilhões de células para fazer uma fermentação saudável com o pitch rate correto. E num pacote a gente tem 66 bilhões. Então, a gente precisaria de quase o triplo, na verdade, do que a gente está acostumado a ouvir. Então, é por isso que a gente fala que a gente precisa ter uma boa aeração do mosto, precisa fazer uma reidratação da levedura, porque a gente já está acostumado e sempre ouviu que essa quantidade seria suficiente, quando na verdade ela não é. Se a gente pudesse usar o dobro, o triplo, para fazer essa quantidade de células correta, a gente teria uma fermentação muito mais saudável. A gente está acostumado a usar menos porque, justamente, financeiramente é muito mais viável. Então, se eu vou fazer 20 litros de cerveja, é muito mais barato eu comprar um pacote do que comprar três. Um pacote de levedura está na faixa de 20, 25 reais, 28 reais. Então, se a gente faz ali uma aeração do mosto, bem oxigenado, usa um pouquinho de nutriente, a gente, claro, a gente vai começar com um pacote que são 66 bilhões, isso vai aumentar. Só que a gente, ainda assim, vai estar longe de estar no pit rate correto, que seria de 0,75 milhões de células por ml por grau plato. Essa concentração de 0,75, ela vai aumentar se for uma cerveja de alta gravidade. Então, eu vou fazer uma Russian Peristalt, por exemplo, de, sei lá, 1.100 de OG, você já não vai poder mais calcular esse 0,75, você vai ter que duplicar, você vai ter que fazer uma inoculação como se fosse uma lager, usando 1,5 milhão por ml por grau plato. Então, essas contas, elas precisam ser feitas, tá, gente? Eu sei que no começo é um assunto um pouquinho mais já avançado, mas é muito importante a gente entender isso no começo. Às vezes, a gente tem muitos casos, eu vejo, eu acompanho os grupos de Facebook, de Instagram, principalmente de Facebook, que a gente tem muita interação, mas lá a gente vê muita reclamação do pessoal iniciante falando assim, a minha fermentação travou, a minha fermentação parou em não sei quanto, ou, ah, eu tive álcool superior, eu estou com um gosto estranho. Normalmente, normalmente, é por questão de baixa quantidade de levedura, tá? Mas o pessoal que não oxigena ou está fazendo 30 litros e quer botar um saquinho de levedura, às vezes, sem fazer uma reidratação, às vezes, já levedura antiga. Então, a gente está com uma taxa muito abaixo do ideal. Então, esse é um problema bem frequente e que a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, porque é bem importante, a taxa de inoculação é uma das coisas mais importantes para ter uma cerveja bem feita e uma fermentação saudável.